Choro, choro pedindo perdão Me filma Pepe, me filma põe na televisão No Brasil, Luciana, aqui em São Paulo No Morse Ao vivo, Marcos e Luciana Olha só como é que tudo começou Eu ali sentado e ela me olhou Como é que eu poderia imaginar Que no fim da noite a gente ia ficar Eu que era aventureiro e caçador Quem me vê não acredita como estou Como é que o destino foi assim De repente eu já não sou como de mim Eu escrevi no papel com batom E discretamente pedi pro garçom Entrega pra ele e diz que é um prazer Lhe conhecer Fiquei surpreso com a situação Mas não podia chamar atenção Fala pra ela que estou sentindo a mesma paixão Hoje estou grudado, estou colado Perto do meu amor E sempre quando rola balada É só com ele que eu vou Hoje estou grudado, estou colado Perto do meu amor E sempre quando rola balada É só com ele que eu vou Eu escrevi no papel com batom E discretamente pedi pro garçom Entrega pra ele e diz que é um prazer Lhe conhecer Fiquei surpreso com a situação Mas não podia chamar atenção Fala pra ela que estou sentindo a mesma paixão Hoje estou grudado, estou colado Perto do meu amor E sempre quando rola balada É só com ele que eu vou Hoje estou grudado, estou colado Perto do meu amor E sempre quando rola balada É só com ele que eu vou Boa noite, galera Boa noite, São Paulo Beleza, galera? É com muito prazer que a gente está aqui gravando O nosso primeiro DVD É ao vivo, hein? Pode soltar Esse é apaixonado, hein? Fazendo charme Está fazendo charme Ficar me provocando Me torturando Eu sei que você sabe Que eu morro de vontade De ser seu dono Se eu morro Ah, como eu queria ficar Dentro desse seu olhar Mas na verdade eu estou fora Estou fora Chega de você só brincar Não dá mais pra esperar O nosso amor passou da hora Quero te amar De corpo inteiro Te abraçar Sentir seu cheiro Essa paixão É muito louca Quero ganhar Quero ganhar O seu amor Quero provar O seu sabor Quando eu beijar A sua boca Ah, como eu queria ficar Dentro desse seu olhar Mas na verdade eu estou fora Estou fora Chega de você só brincar Não dá mais pra esperar Não dá mais pra esperar O nosso amor Quando eu beijar A sua boca Quero te amar De corpo inteiro Te abraçar Sentir seu cheiro Essa paixão É muito louca Quero ganhar O seu amor Quero provar O seu sabor Quando eu beijar A sua boca Quando eu beijar Quando eu beijar A sua boca Valeu E eu pedia pra você ficar Tom gol Você me fez chorar Tom gol Você não quis ficar Tom gol E eu pedia pra você ficar Tom gol Você me fez chorar Tom gol Você não quis ficar Tom gol Eu hoje decidi voltar pros braços E os braços de quem sempre me quer bem Atravessei o oceano alado Estudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri Eu hoje descobri que ainda te amo Que o meu coração ainda é seu E o frio que eu sinto no meu corpo Só passa junto do calor do céu E esperei você por tanto tempo Que a outro me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite Você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar Tom gol Você me fez chorar Tom gol Você não quis ficar Tom gol E eu pedia pra você ficar Tom gol Você me fez chorar Tom gol Você não quis ficar com dor Eu hoje decidi voltar pros braços Pros braços de quem sempre me quer bem Atravessei o oceano a nada Estudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo E o meu coração ainda é seu E o frio que eu sinto no meu corpo Só passa junto com o calor do céu Eu esperei você por tanto tempo E a outra me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite Você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar Tão dor, você me fez chorar Tão dor, você não quis ficar Tão dor, e eu pedia pra você ficar Tão dor, você me fez chorar Tão dor, você não quis ficar Tão dor, e eu pedia pra você ficar Dongô, você me fez chorar Dongô, você não quis ficar Dongô, e eu pedia pra você ficar Dongô, você me fez chorar Dongô, você não quis ficar Dongô Nossa vida nesse vai e vem Não sabe se vai ou se volta Quando aqui sozinha eu tô bem Você vem bater na porta Outra vez tentou me enganar Mas não deu Me fazendo acreditar que o erro era meu Mas meu erro foi deixar você voltar Me fazer de boba me enganar Cair de vez na boca do bobo Não sabe foi coisa de cinema Mas essa última cena Não vale a pena ver de novo Não vou te perdoar Acreditar de novo nesse fingimento Não precisa chorar Nosso amor já era Eu só lamento Esse filme eu já vi Não vou dar ibope Vou mudar de canal Sempre acaba em briga Você vai embora Nosso amor não rola E sempre choro no final Você fica nesse vai e vem Não sabe se vai ou se volta Quando aqui sozinha eu tô bem Você vem bater na porta Outra vez tentou me enganar Mas não deu Me fazendo acreditar que o erro era meu Mas meu Foi deixar você voltar Me fazer de bobo me enganar Cair de vez na boca do bobo O nosso amor foi coisa de cinema Mas essa última cena Não vale a pena ver de novo Não vou te perdoar Acreditar de novo nesse fingimento Não precisa chorar Nosso amor já era Eu só lamento Esse filme eu já vi Não vou dar ibope Vou mudar de canal Sempre acaba em briga Você vai embora Nosso amor não rola E sempre choro no final Não vou te perdoar Acreditar de novo nesse fingimento Não precisa chorar Nosso amor já era Eu só lamento Esse filme eu já vi Não vou dar ibope Vou mudar de canal Sempre acaba em briga Você vai embora Nosso amor não rola E sempre choro no final Beleza, essa é a nossa música Em posição a gente tem o prazer De cantar pra vocês Cada pedacinho foi feito Com todo carinho pra agradar vocês, viu? Sem vocês a gente não é nada Obrigada Não sei o que faço Sem vocês Estou tão perdido Eu fico lembrando de nós dois Eu fico lembrando de nós dois Depois da saudade que ficou Depois da saudade que ficou Volta e traz seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Eu já tentei, mas não te esqueço Não sei se é isso Não sei se é isso Não sei se é isso Que eu mereço Tanta solidão Que machuca o meu coração Tanta solidão Que machuca o meu coração Não sei se é isso 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 Chorar só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser somente amigo, eternos namorados Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividido, eu posso entender Mas eu sei que essa outra não ama você Só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Lembrança Pra todos vocês, muito obrigado, galera Vamos lá assim, ó Lembranças e saudades E saudades Tá vendo aquela casinha Lá no pé daquela serra E aquele pé de mangueira Fazendo sombra pra ela Tá vendo aquele pão E aquela porteira velha Que nos tempos de criança Eu brincava muito nela Tá vendo aquele mangueiro Lá no fundo do quintal E aquele coche velho Ali era o corral São lembranças e saudades Que eu trago na memória Me orgulho em dizer Faz parte da minha história Saudade vem como a chuva Pra molhar os olhos meus Saudade de um tempo bom Que em meu peito não morreu Eu fecho os olhos e vejo Meu pai ali no corral Tirando o leite do gado E eu brincando no quintal E minha mãe na cozinha Fazendo um café cheiroso Pra servir uma mesa farta De leite e muito biscoito Parece que ainda ouço O som do gado berrando E o galo e o galo E o galo lá no paiol De manhãzinha cantando São lembranças e saudades Que eu trago na memória Que eu trago na memória Me orgulho em dizer Faz parte da minha história Saudade vem como a chuva Pra molhar os olhos meus Saudade de um tempo bom Que em meu peito não morreu Saudade vem como a chuva Pra molhar os olhos meus Saudade vem como a chuva Amém. Como água no deserto E um amor sem saudade Eu aqui de peito aberto Coração pela metade Como um canto de um cantador Sem aplausos, sem plateia Ou uma flor sem um beija-flor Avelha sem colmeia Ou a criança com frio Sem a mãe pra lhe agasalhar Eu me sinto como um rio Sem poder correr no mar Será que existe alguém Também sem ninguém Que esteja me ouvindo Que venha com o coração sorrindo Que seja a minha cara a metade Que venha dar amor de verdade Que seja tudo que eu sonhei Que eu possa dizer que achei A minha felicidade Como um canto de um cantador Sem aplausos, sem plateia Ou uma flor sem um beija-flor A abelha sem colmeia A abelha sem colmeia Ou a criança com frio Sem a mãe pra lhe agasalhar Eu me sinto como um rio Eu me sinto como um rio Sem poder correr no mar Será que existe um alguém Também sem ninguém Que esteja me ouvindo Que venha com o coração sorrindo Que venha com o coração sorrindo Que seja a minha cara a metade Que venha dar amor de verdade Que seja tudo que eu sonhei Que eu possa dizer que achei Que eu possa dizer que achei A minha felicidade Que seja a minha cara a metade Que venha dar amor de verdade Que seja tudo que eu sonhei Que eu possa dizer que achei A minha felicidade A minha felicidade Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Deixa eu te entender Por que você faz assim? Por que essa malícia, essa sedução? Por que machuca tanto esse meu coração? Se não quer nada sério Fico o tempo todo brincando comigo Fala de amor no meu ouvido Fala de amor no meu ouvido Toda cheia de mistério Eu fico louco pra te namorar Será que vai rolar? Se vai rolar E a gente vai ficando sem ficar Não consigo desvendar seu coração Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Me ajude a entender por que você faz assim Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Me ajude a entender por que você faz assim Por que essa malícia, essa sedução? Por que machuca tanto esse meu coração? Se não quer nada sério Eu fico o tempo todo brincando comigo Fala de amor no meu ouvido Toda cheia de mistério Eu fico louco pra te namorar Será que vai rolar? Se vai rolar E a gente vai ficando sem ficar Não consigo desvendar Não consigo desventar seu coração Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Me ajude a entender por que você faz assim Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Me ajude a entender por que você faz assim Não tenho bola de cristal Não dá pra descobrir o que você quer de mim Dá uma dica, um sinal Me ajude a entender por que você faz assim Que pena Que pena Você sair da minha vida assim Que pena Que pena Que pena O mal que isso vai fazer pra mim Posso até sair voar Pra dar pra outro ninho Outra mão Tocar meu corpo com carinho Outra boca com certeza me beija Mas não vou amar Não vou amar Não vou amar Como eu te amo Como eu te amo Tem que ser do seu jeito Eu não acho defeito Me conhece Me conhece no tato Me arrepia no ato E sabe o caminho do meu coração Só você Que sabe fazer Meu corpo tremer Na hora Na hora do amor Posso até Ponto G Só você Que sabe fazer Só você Meu corpo tremer Só você Ponto G Só você Que sabe onde está Só você O meu ponto fraco Na hora De amar De amar De amar Eu sei Eu sei que a nossa história Nunca, nunca vai terminar Como um livro Como um livro de romance Para sempre Sei que vou te amar O que falo De nós dois Não me interessa Só conversa Não tem nada a ver Meus amigos Chamam pra sair Vão pra noite Pra poder curtir Eu penso em você Te ligo a toda hora E você não atende A minha ligação Você está indo embora E está caindo fora Do meu coração Você jurou um dia Que me pertencia Sem me pertencer Agora não dá tempo Pra encontrar um tempo Tempo pra esquecer Fui programada Pra amar Você Agora não dá mais Pra deletar Meu coração É um computador Que só entende O código De amar Fui programada Pra amar Você Agora não dá mais Pra deletar Meu coração É um computador Que só entende O código De amar Meus amigos Chamam pra sair Vão pra noite Pra poder curtir Eu penso em você Te ligo a toda hora Te ligo a toda hora E você não atende A minha ligação Você está indo embora Está caindo fora Do meu coração Você jurou um dia Que me pertencia Sem me pertencer Agora não dá tempo Agora não dá tempo Pra encontrar um tempo Um tempo Pra esquecer Fui programada Pra amar Você Agora não dá mais Pra deletar Meu coração É um computador Que só entende O código De amar Valeu, galera! Lindo! Obrigado, galera! Lindo! Obrigado, galera! E esse é nosso, hein! Obrigado, galera! Olá! Todo carinho pra vocês Lindo. Brasil! Feito o fogo que queimou Como o rio encorre em Tereza Tenho as marcas desse amor Não disfarça essa tristeza Eu te dei tudo de mim Sem nunca pensar no fim Nem pensava em saudade Bato na taça de vinho Hoje eu bebo aqui sozinho Tô morrendo de vontade Feito tatuagem tá grudado em mim Amor desesperado que não vai ter fim Eu tô no boteco enchendo caneco pra esquecer Eu ainda ouço o som da sua voz Eu lembro de tudo que houve entre nós Eu durmo na rua A culpa é sua Me ajude a viver Eu te dei tudo de mim Sem nunca pensar no fim Nem pensava em saudade Bato na taça de vinho Hoje eu bebo aqui sozinho Tô morrendo de vontade Tô morrendo de vontade A culpa é sua A culpa é sua Me ajude a viver Veio tatuagem tá grudada em mim Amor desesperado que não vai ter fim Eu tô no boteco enchendo caneco pra esquecer Eu ainda ouço o som da sua voz E lembro de tudo que houve entre nós Eu durmo na rua A culpa é sua Me ajude a viver A viver E assim a galera E assim Vamos lá Eu me joguei Quase caí E nesse abismo me feri Porque, baby Você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Por quê? Não sei, baby Viver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefesa e jogado? Por quê? Por quê? Aquele nosso amor Ficou na cabeça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que, por que, por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que, por que você me deixa indefesco e jogado Por que, por que Por que Por que Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Tem gente que diz que bebe pra esquecer uma paixão Tem outros que diz que bebe pra fugir da solidão Tem marmãe enchendo a cara pra chegar na mulherada Tudo isso é lorota, conversa de pinga Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Tem gente que diz que canta, não tô falando de nós Dizem que bebe um pouco só pra aquecer a voz Chega mais cedo pro show e do camarim não sai Caipirinha ou uísque e cerveja, os homens bebem pra caralho Tem gente que bebe pouco, outros que bebem demais Uns bebem até querosene, outros só água com gás E o marido que não bebe, é o que toda mulher sonha Tem homem que bebe e fica machão, outros reita e morde a fronha Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Já bebi, caí, levantei, tornei a beber e já caí de novo Sei que falam mal de mim, mas eu não dou bola pra língua do povo Se eu bebo até cair, pago o que eu bebo e não peço piado Faço minha parte só pra não ver, faço sem emprego e boteco deixado Valeu! É isso a gente gravando o nosso primeiro DVD ao vivo aqui em São Paulo E é com muito prazer que eu quero convidar o nosso parceiro Companheiro também de trabalho, um cara especial que o Brasil inteiro conhece O nosso cantor do risca-faca Pepe Moreno Pra fazer a participação especial do nosso DVD Chegando, garoto! Beleza galera, pra mim é um prazer estar aqui do lado dessas duas figuras maravilhosas Agradecer a toda a banda, Zé Moreira, todos os back vocal E a vocês que compareceram, tá legal? Agora, eu resolvi vender o bar Vou beber em outro bar Opa, vamos embora! Agora, quem bebe no bar sou eu Quem vai gangaiar sou eu Quem vai farrear sou eu Agora, quem chora no bar sou eu Quem vai amolar sou eu Quem vai pendurar sou eu Vem de um bar Eu já tô de saco cheio Seus bandos de cachaceiro Vão beber em outro bar Não aguento mais Vem gente de cara cheia Jogando pinga na veia Depois quer vir pendurar De madrugada A galera só planta Eu quero fechar a conta Mas não para a saideira Assim não dá Sai pra lá que eu quero um pouco Gelatinha e tira gosto E zoar a noite inteira Vem de um bar Agora virei freguês Se a galera for zoar Eu vou junto com vocês Agora, quem bebe no bar sou eu Quem vai gangaiar sou eu Quem vai farrear sou eu Agora, quem chora no bar sou eu Quem vai amolar sou eu Quem vai pendurar sou eu Vem de um bar Eu já tô de saco cheio Seus bandos de cachaceiro Vão beber em outro bar Não aguento mais Vem gente de cara cheia Jogando pinga na veia Depois quer vir pendurar De madrugada A galera só planta Eu quero fechar a conta Mas não para a saideira Assim não dá Sai pra lá que eu quero um pouco Gelatinha e tira gosto E zoar a noite inteira Vem de um bar Agora virei freguês Se a galera for zoar Eu vou junto com vocês Agora, quem bebe no bar sou eu Quem vai gangaiar sou eu Quem vai farrear sou eu Agora, quem chora no bar sou eu Quem vai amolar sou eu Quem vai pendurar sou eu Agora, quem bebe no bar sou eu Quem vai gangaiar sou eu Quem vai parrear sou eu Agora, quem chora no bar sou eu Quem vai amolar sou eu Quem vai pendurar sou eu Já vence o bar Vence o bar Fui!